e olha de pertinho esse cuscuz bem temperado com essa cobertura de atum e cebola fris que prato elegante o cuscuz para mim é um ingrediente super versátil assim como arroz como macarrão tudo que você coloca nele combina ele consegue absorver bem os sabores dos temperos pode ser prato principal pode ser acompanhamento e esse que nós vamos fazer hoje olha eu tenho certeza que você vai adorar porque ele é diferente e maravilhoso vamos para receita eu tenho aqui 250 ml de água fervendo que eu vou colocar aqui 40 gramas de manteiga vou dissolver um pouquinho essa manteiga eu tenho aqui meia colher de chá de limão pepper de tomilho de páprica defumada de sal e um pouquinho menos de pimenta do reino vou colocar todos esses temperinhos aqui nessa água vou mexer para incorporar bem agora que a manteiga já derreteu os temperos estão bem incorporados eu vou colocar a mesma quantidade de água de cuscuz eu tenho aqui 250 gramas de cuscuz vou misturar bem agora que já tá todo misturadinho eu vou tampar e vou reservar eu tenho aqui 200 gramas de atum que eu comprei aquele atum em água e escorri tenho meia cebola roxa que eu piquei gente bem pequenininha meia latinha de milho verde meia xícara de ervilha fresca que eu só descongelei ela 10 tomatinhos cereja que eu cortei assim em rodelinhas uma colher de sopa de alcaparra raspa de meio limão suco de meio limão e cebolinha vou misturar todos esses ingredientes aqui olha que bonito gente super colorido se tiver algum ingrediente ingrediente aqui que você não gosta é só não colocar ou se quiser substituir por outro também isso aqui é uma sugestão aí eu vou colocar aqui uma colher de sopa de azeite um pouquinho de sal e um pouco também de pimenta do reino vou reservar e nós já vamos montar o nosso cuscuz é 15 minutinhos gente o tempo em que você vai fazer esse atum o cuscuz já hidrata então eu vou soltar ele aqui e já vou montar o cuscuz no prato onde eu vou servir eu vou servir nesse prato aqui eu vou usar um aro como molde esse aro tem 20 centímetros se você não tiver um aro você pode fazer numa forma de fundo removível também fica muito bom então o que que eu fiz eu só untei aqui a lateral do aro com um pouquinho de azeite aí vou colocar aqui no meio cuscuz e olha como rende gente agora eu vou calcar bem o cuscuz aqui usar essa espátula menorzinha que dá mais jeito agora que ele tá bem firmezinho você vai colocar o atum hum gente olha só olha que gostoso deixa eu espalhar um pouquinho e vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o cuscuz calcar bem aqui na lateral agora que tá bem calcadinho o que que eu vou fazer eu cortei aqui um disco de papel manteiga vou colocar em cima só para depois na hora de desenformar ficar mais fácil tá deixa aqui cinco minutinhos e daqui a pouco eu vou desenformar então aí ó eu com a mão vou puxando aqui tá vendo como esse papel manteiga ajuda hum gente olha que lindo aí para melhorar o que já tá ótimo eu vou polvilhar com uma cebola crisp hum olha que delícia gente vai ficar assim uma diferença de textura que maravilha ah imagina como isso tá gostoso olha gente que delícia hum muito bom hum hum gente hum 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 que delícia Muitas texturas O cuscuz está super hidratado Esse atum em cima Maravilhoso A cebola crispe Bem temperadinho Está um prato fresco Leve Super gostoso Espero muito que vocês tenham gostado Que vocês façam Porque vai ser um sucesso Muito fácil de fazer E se você gostou dessa receita Dá o like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Compartilha com algum amigo Que você sabe que gosta de receita Vai lá nos comentários Fico muito feliz De ler os comentários e responder Um beijo Muito obrigada E até a próxima receita